O amor Dizer quanto sente Não sabe o que há de dizer Fala, parece que mente Cala, parece esquecer A Marcela te conhece Se pudesse ouvir o olhar E se um olhar lhe bastasse Para saber que estão a amar Para saber que estão a amar Para saber que estão a amar Mas quem sente muito cala Quem quer dizer quanto sente Fica sem alma nem fala Fica só inteiramente Mas se isto puder contar O que não lhe ouso contar Já não terei que falar Porque estou a falar O amor quando se revel Não se sabe revelar Sabe bem olhar para ela Mas se não lhe ouso contar Mas se não lhe ouso contar Se não lhe ouso blankets Não se experiencesa Quando版 do bar Mas seSí реal A merced da divinha Se pudés ouvir o olhar E se um olhar lhe bastasse Para saber que estão a amar Mas quem sente muito cala Quem quer dizer quanto sinto Fica sem alma nem fala Fica só inteiramente Mas se isto puder contar O que não lhe ousou contar Já não terei que falar Porque lhe estou a falar O amor quando se revela Não se sabe revelar Sabe bem olhar para ele Mas não lhe sabe falar Para saber que estão a amar Para saber que estão a amar Para saber que estão a amar Não se sabe que estão a amar Não se sabe que estão a amar Não se sabe que estão a amar Mas não se sabe que estão a amar Ou você também Obrigado.